Fala pessoal, se você não está conseguindo fazer a atualização aqui do seu Windows 11, porque sempre aparece esse erro aqui, falha nas atualizações, código de erro 0800 70 643. Vamos lá, eu vou te dar duas dicas, dois métodos simples e seguros para você tentar resolver esse problema. Vamos lá, pressione as teclas Windows mais a letra I para ir aqui para a página de configurações. Aqui você rola um pouco mais para baixo e clica nessa opção aqui, solução de problemas. Depois você clica aqui, outros solucionadores de problemas. E agora você procura essa opção Windows Update. Aqui do lado você clica em executar. Ele vai detectar possíveis problemas, ele vai te ajudar a resolver esse erro. Se por acaso te pedir algumas etapas aí, você dá continuidade. Observa aqui que ele vai verificar as chaves de registro, ele vai dar uma geral para ver se consegue resolver esse erro. E quando terminar, você fecha aqui o quadradinho e verifica se com essa opção você conseguiu resolver esse problema. Caso você já fez e não conseguiu, faz o seguinte. Aqui no Iniciar você escreve CMD. Escreve assim ó, CMD. E aqui você executa o prompt de comando como administrador. Vai aparecer um quadradinho aí, você clica em sim para abrir como administrador. E aqui você vai escrever esse comando aqui ó, sfc espaço barra scanel. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Você basta copiar e colar aqui dentro do CMD. Beleza, agora você dá um enter. Ele vai começar a fazer uma verificação de possíveis arquivos corrompidos. Se for algum arquivo corrompido que está ocasionando esse erro, ele vai resolver. Observe aqui, ele vai começar a fazer a verificação aqui ó. E é necessário aguardar até o 100%. Eu vou dar um pause no vídeo aqui e vou voltar quando terminar. Beleza pessoal, meia hora depois, observe que foi 100% concluído aqui ó. Agora você fecha aqui o prompt de comando. E tenta fazer a atualização. Verifica se esse problema foi solucionado. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários que eu não sempre te respondo o quanto antes. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa seu like e também se inscreve no canal. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.